Ela é do tipo que gosta muito de conversar Mas não fica de papapá Vai ser despido deitando na minha cama Prontamente conversando Ela tira minha roupa Essa menina é muito gostoso Dá pra ver que ela gosta do que faz Novinha, safada e simpática Deixa o Kevin com gosto de quero mais Vai, bola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai, novinha, vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai, novinha, vai Descendo, descendo A mãe quis prender demais sua filha E virou controle sem pilha Pra que foi maltratar a menina E hoje de maior o Kevin cria Vai, bola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai, novinha, vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai, novinha, vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai, novinha, vai Descendo, descendo Ela é do tipo que gosta muito de conversar Mas não fica de papis Mas não ficar de papo Vai ser de espinho deitando Ela tirada minha roupa Ela tira minha roupa Essa menina bem muito gostoso Dá pra ver que ela gosta do que faz Vai, novinha, safado, simpática Vai, a bola pro pai, vai novinha, vai Descendo, vai, a bola pro pai, novinha, vai Descendo, vai, a mãe quis prender demais sua filha E virou controle sem pilha, pra que foi maltratar a menina E hoje de maior eu quero crer, vai, a bola pro pai, vai novinha, vai Descendo, vai, a bola pro pai, novinha, vai Descendo, vai, a bola pro pai, novinha, vai Descendo, vai, a bola pro pai, novinha, vai Baile da pé, sempre lotado Todo sabadão eu tenho que partir E os amigos, sempre curtindo Dinheiro no bolso, o ítimo é assim Eu vou pro baile da ganho Na intenção de beber Te vejo no baile, já chego saando Do jeito que você gosta Eu te deixei citar, te levo pro meio que te faço a proposta Toma, 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 toma Vale, vale, vale da pena, sempre lotado Todo sabadão eu tenho que partir E os amigos, sempre curtindo Dinheiro no bolso e tiver assim Eu vou pro baile da galho Na intenção de beber Te vejo no baile, já chego saando Do jeito que você gosta Eu te deixei citada, te lago no meio que te trouxe a proposta Toma, 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 toma Toma, 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 toma De quatro Toma, 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 toma De quatro Eu vou fluiu, quente um agressivo, cento e cinquenta fluiu Levando levadas que você nunca ouviu, eu sou o Rio Vibe-reza na vibe, não quer ver o creio, não tem bozão que te faz mexer Seja no lins ou no PPG, pode começar a descer Vibe-reza na vibe, não quer ver o creio, não tem bozão que te faz mexer Seja no lins ou no PPG, pode começar a descer A velha idosa vem jogando, abre e fecha com o cadim Faço anime socializando, eu dou aquela sardinha A velha idosa vem jogando, abre e fecha com o cadim Faço anime socializando, eu dou aquela sardinha Vem de semana é de ler, que os criados vai ficar suave Se nós chamar, sei que elas vem, trabalhos de comunidade Já avisei pro que é o meu creio, pra soltar coro de verdade Que se for minha erra, hoje tem baile da gaiola Está, 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 está no chão Sem dúvida, o cusquio é certo E a sua catucada Sem dúvida, o cusquio é certo E a sua catucada Sem dúvida, o cusquio é certo E a sua catucada Ela fluiu, ritmo agressivo, cento e cinquenta fluiu Levando levadas que você nunca ouviu Eu sou o Rio A velha idosa vem jogando, abre e fecha com o cadim A velha idosa vem jogando, abre e fecha com o cadim Faço anime socializando, eu dou aquela sardinha Fim de semana é de ler, que os criados vai ficar suave Se nós chamar, sei que elas vem, trabalhos de comunidade Já avisei pro que é o meu creio, pra soltar coro de verdade Que se for minha erra, hoje tem baile da gaiola Está, 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 está no chão Sem dúvida, o cusquio é certo E a sua catucada Sem dúvida, o cusquio é certo E a sua catucada Sem dúvida, o cusquio é certo E a sua catucada Cheiro de... Cheiro de... Cheiro de... Boa Cheiro de... Cheiro de... Cheiro de... Cheiro de muito bom, tu tá na gaió Cheiro de boa, tu tá na gaió Várias jogando, tu tá na gaió Os amigos faturando, tu tá na gaió Vem ser todo nada Ei, da la gaió Ei, da la gaió Feiro de todo nada Ei, da la gaió Ei, da la gaió Feiro de太 na gaió Feiro de boa, tu tá na gaió Tu vai descer, 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 descer Y no paralo la via Tu vai descer, 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 descer Y no paralo la via Música 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 Embrasadinha Hoje eu vou quicar Tá um rarão que também pega, pega A onda agora, a onda agora Gunei, cheguei, debulha, gunei Gó de fininho, velho na régua, tô soltando Olha o gunei Gunei, cheguei, debulha, gunei Já inventaram rarão e também o pega, pega A onda agora é, a onda agora é Gunei, cheguei, debulha, gunei Gunei, cheguei, debulha, gunei Gó de fininho, velho na régua, tô soltando Olha o gunei Gunei, cheguei, debulha, gunei Gunei, cheguei, debulha, gunei Gunei, cheguei, debulha, gunei Gunei, cheguei, debulha, gunei Ah, tá bom, agora quer mandar em mim Coitadinho, não passa de um contatinho Abaixa o tom, respeita a mamãe aqui Olha ele, todo, todo se achando, tá metendo louco Daqui a pouco eu vou fazer que nem eu fiz com o outro Se quando eu danço te incomoda, amor, eu acho é pouco Ai, que ranço, deixa eu te lembrar que eu não sou obrigada a nada Ninguém manda nessa raba Uma bunda dessa não nasceu pra ser mandada Ninguém manda nessa raba Deixa eu te lembrar que eu não sou obrigada a nada Ninguém manda nessa raba Uma bunda dessa não nasceu pra ser mandada Ninguém manda nessa raba Olha como ele baba Oi, baba, baby, nessa raba Oi, baba, baby, baba Oi, baba, baby, baba Oi, baba, baby Ninguém manda nessa raba Olha ele, todo, todo se achando, tá metendo louco Daqui a pouco eu vou fazer que nem eu fiz com o outro Esse quando eu danço te incomoda, amor, eu acho é pouco Ai, que ranço, deixa eu te lembrar que eu não sou obrigada a nada Ninguém manda nessa raba Uma bunda dessa não nasceu pra ser mandada Ninguém manda nessa raba Ninguém manda nessa raba Deixa eu te lembrar que eu não sou obrigada a nada Ninguém manda nessa raba Uma bunda dessa não nasceu pra ser mandada Ninguém manda nessa raba Olha como ele baba Oi, baba, baby, nessa raba Oi, baba, baby, baba Oi, dá um close nessa raba Oi, baba, baby, baba Oi, baba, baby Ninguém manda nessa raba É mais uma da Hitmaker? Ai, pai, para Ai, ai, pra Onde chegou o botão nasceu Vou te dar base pra não amma problema Tenho minha amiga loira porque eu sou morena Ainda tem vários contatos no meu esquema As novinha da Colômbia, elas representam As novinha da Gaiola, elas representam Ao som de sete, cinquanta, ela senta, senta, senta Meu bonde chegou, roubando a cena Não vou te dar base pra não arrumar problema Tenho minha amiga loira porque eu sou morena Ainda tem vários contatos no meu esquema As novinha da Colômbia, elas representam As novinha da Gaiola, elas representam Ao som de sete, cinquanta, ela senta, senta, senta Ao som de sete, cinquanta, ela senta, senta Ao som de sete, cinquanta, ela senta, senta Hitmaker, sabe pra quem me mostra esse poder? Tá em novinha, bota pra ferver Eu fiz esse funk pra você Mostra o que tu gostas de fazer Bota essa bunda pra bater Bate, bate com pressão Bota essa bunda pra descer Não faz descer, descer bundão Bota essa bunda pra Bate, bate com pressão Bota essa bunda pra Não faz descer, descer bundão Carai, carai, carai Sente esse grave Eu quero ver jogar Vem com vontade Duvido, aguenta Você não sabe, mas vai acelerar Sataquinha mostra esse poder Pai novinha bota pra perder Eu bizeto funk pra você Mostra o que tu gosta de fazer Bota essa bunda pra bater Bate, bate com pressão Bota essa bunda pra descer Então faz descer, descer bundão Bota essa bunda pra bater Bota essa bunda pra bater Então faz descer, descer bundão Caralho, caralho Sente-se grave Eu quero ver jogar Vem com vontade Duvido, aguenta Você não sabe, mas vai acelerar Pese que o bote quer ver Sabe que o bote quer ver Pese que o bote quer ver Sabe que o bote quer ver Eu quero ver o bote trepê 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 Eu quero ver o bote trepê 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 Caralho, caralho Sabe que minha morte é esse poder Vai, vai, vai Pai novinha bota café Eu bizeto funk pra você Mostra o que tu gosta de fazer Vai, 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 vai Hitmaker Calma aí, calma aí, cara Foi só aquecimento, tá nervoso, porra? Agora é sério, agora é sério Calma aí, calma aí, calma aí Aquece o bote quer ver Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Cornhole Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí cara, foi só aquecimento, tá nervoso porra? Agora é sério, agora é sério A esquina mais famosa da Zona Oeste A esquina mais famosa da Zona Oeste